Muito bem, já estamos de volta com o Bochetes Noticidade. Nesta segunda-feira, o fim de semana em Sorocaba foi de solidariedade e alegria em uma instituição que atende crianças carentes no bairro Júlio de Besquita. Voluntários prepararam uma grande festa com direito à presença dos super-heróis. É notícia boa, manda pro ar. Os heróis chegaram com um estilo, fizeram barulho e chamaram atenção. Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha, Homem-Aranha e outros personagens, como a Turma do Chaves e o Papai Noel. Todos eles são amigos e aqui fazem parte da Liga do Amor. Eles estão juntos para uma missão especial, levar alegria neste fim de ano. Fiquei na expectativa também, fiquei muito feliz, esperando o presente. Os presentes já estão aqui, está tudo embaladinho, com muito amor e carinho. Mas é claro que a criançada está na expectativa. Chegou então a hora deles entrarem em ação. Henrique Moreira, cadê o Henrique, gente? Henrique, 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 Henrique! Um por um eles foram chamados e se gostaram, está no rostinho de cada um. Eu ganhei um fone de ouvido e ganhei uma camisa e um shorts. Eu estou bem feliz com o presente. Ganhei o presente e gostei da festa. Aqui não tem essa de esperar não, viu? Eles logo abriram os pacotes. O que você ganhou, Maria Luísa? Uma boneca. E você gostou muito? Sim. O Luiz Gustavo vai aproveitar bem as férias com o novo presente. Eu vou se divertir com meus amigos, vou vir na pista, brincar, essas coisas. Momento de felicidade, seja pelo presente ou por tanto carinho distribuído. Com certeza a criançada vai ter um Natal mais feliz. Talvez muitos não teriam essa oportunidade. Graças a Deus, através da Associação Ouro em Cristo e de pessoas colaboradoras, né? Nós podemos proporcionar esses momentos para as crianças. Amar ao próximo, nas pequenas ações, nos detalhes e sem precisar de muito. Aquece o coração e, sem dúvidas, faz toda a diferença. Gratidão por todos terem acreditado. Nada disso seria possível se nós não tivéssemos pessoas tão boas no mundo. Música ReceIO É o são? Fiquez Ó Fiquez Sí